Senhoras e senhores, ou vocês, Heleno de Freitas. Concorda quando dizem que você é um gênio temperamental? Eu não sou um gênio, eu apenas sei muito bem o que quero e o que gosto. Heleno de Freitas mata no peito e é derrubado, Heleno! Deixas que eu não confio em você, Heleno. Eu não sou o Itumuharsik! Helena, você precisa se cuidar. É uma estrela, Heleno. Mas precisamos pensar melhor no nosso clube. Eu não sou o Itumuharsik! Eu não sou o Itumuharsik! Eu não sou o Itumuharsik! Eu sou o Itumuharsik! E verá um tempo não muito distante que eu serei compreendido. Quando eu for rei. Heleno! 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 Amém.